Viva com gola Para a minha isca Galera, mulher, três a zero Ó Bolsonaro, mousse Vendi Ó Fala galera, seja bem-vindo Fala galera, seja bem-vindo Para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje Com quem eu estou aqui Amigo Deva E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Bora lá pescar É isso aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo Acabamos de chegar aqui na Represa Da Mundial O Otari vai preparar um lanche para nós Estamos aqui na Represa da Mundial Olha o sonho de muita gente, olha os caiacos Vamos fazer aqui um Reviews do caiaque aqui Do Deva Apresentação aí, olha Olha aqui gente Ares Vai lá no canal do Deva Conferir, viu galera E hoje a gente vai estar testando também Na primeira vez em andar de caiaque Eu mais o esposo Deva trouxe aqui um duplo para a gente Olha aí E hoje a gente vai estar Andando esse caiaque aí Agora ver o que que vai dar É, perguntei se tu criou o individual ou o duplo né Não, o duplo porque eu vou pescar com a minha esposa e tal Ele está aqui Faz dia que eu tinha pescado nele, olha Faz tempo, ano passado, olha Ixi, nem sei se eu pesquei com ele ano passado Mas era parado Então é isso aí Vamos testar o caiaque aqui E vamos testar o do Deva aqui O duplo pela primeira vez também Que é o dia que o Deva não está com fome? A gente comprar um para a gente Porque a gente está fazendo as pescadas aí Que posso estar no canal Não fala mal de mim não, moça Ai, minha barriga está roncando Que dia que não está com fome também? Pois é É isso aí galera, vamos lanchar aqui para nós dar início aos nossos procedimentos Preparar o café da manhã E lanchar Vamos preparar aqui o café da manhã e lanchar Para nós ir pescar Eu estou com fome, quero merendar Galera, estamos aqui fazendo um Um recheio aqui para o pão, olha Aquecendo aqui o A bolonha e o O queijo Cadê? O que? O meu pão? É? O seu pão? Aqui já Vai passar uma rarinha? Não, já tem Já tem? Depois Uma rarinha Está o queijo mesmo E aí galera, eu reti o queijo aqui Já se viu da esposa aqui Agora eu vou fazer do meu amigo Deva Bora, fecha aí O meu pode botar duas pamonhas Duas pamonhas Pamonha? Polonha É mortandela, mas se eu falo é mortandela isso aí Pamonha Polonha É polonha que ele fala? Bolonha Não conhecia esse nome? Eu também não Bolonha É Eu sempre falei mortandela É porque a mortandela é bolonha Tá Ah é? É só uma Estou zoando Colocou duas para mim Estou zoando Arrocha Se quiser pôr mais queijo Está ótimo Olha eu pego aqui Meu bem é inquieto Calma Misericórdia Vou pegar uma torradinha para ele aqui Está bom já ou você quer mais? Está bom Está bom meu amigo Está ótimo Tem até mortandela Margarina 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 aqui Mas não vou passar não Padinho Henrique Ficou por último Henrique Henrique Que babei Meu amor Pega Ah que lindo Obrigada Tem que agradar amanhã Pode deixar nervosa não Quer agradar o máximo né Tem que agradar porque senão A deus pescaria A deus pescaria só isso aí agora para mim e eu perdi a minha vez e como a gente não tem a sanduicheira né a energia improviso aí né e fica bom e fica bom você vai querer suco ou vai querer café eu vou eu vou no cafezinho tem como se diz chama no cafezinho agora não tem como eu pegar agora vou fazer o meu queimando a panela isso que é o café, né? eu já estou aqui, ó com suco, delícia café, fica bonita, querê? fica bonita, ó fica bonita, ó segurando aqui, ó gravando aqui, ó e ali também já está no cafezinho é queimar a boca cadê o copo de vidro, hein, Deus? vamos ter que comprar uns copos de vidro, pera não é ruim para carregar, moço é ruim, né? eu trouxe a caneca a improvisação da sanduicheira sim ficou chique eu estava achando que era teu celular que estava morrendo é doida ela aí, meu povo, ó eu falei, meu Deus, molhei o celular que delícia o menino foi lá buscar um trato para dar para estambar aqui para a gente estar pescando enquanto isso vou estar montando os equipamentos aqui é o meu, da esposa vou mostrar para vocês ganhei o molinete da esposa, galera o aniversário está chegando ela já me presenteou com o molinete agora eu mostro para vocês aí que top, hein? hoje eu vou fazer uma pescaria com ele fazer a flexão, cantar e mostrar para vocês gostei do barulho dele, ó muito, muito top mesmo acompanha aí deixa eu montar aqui quando ele chegar eu já volto aí gravando tem que tirar esse caiaque aí de cima da carretinha jogar na água e iniciar nessa pescaria acompanha aí que hoje vai ser top, hein? hoje estou com Kessia e o Deva os profissionais dessa represa aí pegar os brutos então, bora lá o brutos aparecer eu mostro para vocês aí galera, primeira vez no caiaque estou aqui mais a fazer uma moça no caiaque bora ver o que vai dar, né, doce? primeira vez vai ser bom, vai ser bom o Deva já está ali mas já aquece, não beija bora lá para não ter pescaria pode ter até um lugarzinho de poupé aqui vai dar tudo certo, né? já está saindo atropelando tudo, hein? já, também vamos, isso vai dar certo uuuh não, o que sai é fácil, né? foi demais, é fácil, né? nossa, tranquilo olha aí vamos limitar a pescaria não precisa não não precisa não coloca a filhinha vai lá, vou buscar Eu quero que eu peguei Eu quero que eu peguei É Eu vou me guardar o teu Eu vou esse aqui Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão Olha lá Solta lá E aí? Solta demais moço Vai dar certo? Vai ser que eu vou remar, é maneirinho demais Então tá bom Eu vou pegar por ali Aí tu vai Tá Coloca É É É É Isso aí galera, iniciando aqui os procedimentos Pescaria Já tá jogando Vambora lá Traga o bruto Bora pegar O peixe Tá Mostrar pra vocês aqui ó Ganhei de presente do amor Moranetinho Tá testando aqui agora Vê se eu pego o bruto Acompanha aí hein Vai dar certo Acompanha aí É É Acompanha aí É É É É Acompanha aí É É É É É É Vamos lá. Tá tudo bem aqui. Calma, bebe. Vai tirar a lei, bebe? Eu? Calma, bebe. Calma, bebe. Calma, bebe. A chuva está chegando Esse aqui é o azul? Uhum É galera, a mãe já está dando show aí A mãe já pegou o primeiro Não estou aqui tentando pegar o meu Olha o que tem Lá vem ela Pega pertinho Machucou ele Aí galera, estou com o Nerezinho da esposa O cara vai lá devolver Bora para o próximo Vou trocar meu risco É porque É muito bom Vai parar Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O O questa A CIDADE NO BRASIL Top 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 Aí galera Linda nega Homem Climbra vou dar uma foto com ele o azarinho aqui não brinca não não me joga olha que topo xixi bora pro próximo essa chuvinha ela já encheu chuvinha olha o tom de curica boa, você está querendo pegar o título do dedo? pegador de pau olha aí deu começa a ver começa a ver essa dedo é amigo chegamos aqui no porto já saindo do caiaque aqui é o caiaque do Deva Deva arrumou para a gente aí vai fazer esse conteúdo para vocês aí top enquanto isso você está lá limpando o peixinho com a areiazinha vamos fazer um frito mas não, a caiaque vai fritar ali para nós agora vamos fazer um peixinho frito esposa está aí o que que é? a gopro da de vocês está no boné aqui ó então é isso aí galera o caiaque muito bom top pisquei mais a esposa aí só o filé então bora agora ir lá para o frito o Deva está cortando o peixinho aqui agora a gente está no jeito vai cortar agora pegou o negócio é galerinha o peixinho aqui ó já temperado aqui a gente já temperou aqui tem salada vai sair também o arrozinho aqui ó peixinho prontinho da hora e bananinha frita é não meu amigo dele? está com fome já meu amigo? eu estou cadê o mandeviático? aqui já está amarelo então bora lá vou preparar o almoço aqui galera para nós almoçar para nós cair na água de novo aqui ó partiu pescaria o touro da almoço e hoje ó eu? é e a Esther também eu estou fraca já então bora lá a Esther remou um bocado hein remou só um pouquinho colocar bastante porque aí a gente na hora que sair essa remessa já começa a almoçar né Esther? é pode perder tempo porque a fome tá tá muito não tá? tá tem fome também antes? tem mais então tá bom tá colando a minha filha tá colando na outra já a dele tá pior que a nossa aí então tá bom agora a gente mostra para vocês já frito tá bom? acho que apagou né tá ventando não apagou não o homem é viciado galera ó e na hora do almoço ele para olha o tamanho da traíra tamanho da milóia olha aí se quiser sair isso que é para pegar o dourado olha aí mesmo? top hein top e fora para o próximo olha aí olha aí olha aí olha aí galera ó trairinha nosso objetivo hoje é outro né Deus? tambaqui tambaqui e estupunaré trairinha não é então vamos soltar e aí o 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 nosso objetivo já foi alcançado no caso tem que fosse os tucunaré é você quer o doutor tucunaré e tá certo parabéns ó já mais um hein sem só que nem é artificial é é não pedaço de carne jogando aqui para ver se pega um tambaqui agora saiu aí e é isso aí e é isso aí aí galera ó peça atirar no peixinho aí torradinho que é crocante ai tá top não mas no torrado configurado bem fritinho não é que tá queimado olha a banana também eita banana peixe olha aqui arrozinho da hora e sim já tá servido gente ó quem quiser já almoçar pode arrochar aí tá vamos almoçar aqui para não perder mais tempo para pescar isso olha aqui não fazia o o arima o coisa do seu o tomo a cara tá boa né para ver o sabor tá ótimo certeza a forma que eu tô aqui olha eu gosto mesmo desse pregado eu gosto mesmo desse arrozinho aqui rapado é rapa né e o pessoal ainda fala que tem uns ainda fala que tá faltando arroz que eu gosto também gosta aqui é você gosta mais e a mãozinha de mim que que eu fiz nem presta nem presta eu vou comer agora na panela eu peguei a cabeça eu gosto da cabeça eu pego a colher do aqui ó pega esse esse garfo queimou eu já peguei ah então é do outro que eu gosto de comer com a colher vamo bora senta aí eu tô sentado senta aqui amor nessa aqui ó então eu vou sentar pode sentar o sol não esquentou para a gente comer bem aqui ela tá rodada com sombra ali acho que já tá dando sombra nós temos que ir para lá agora a gente vai mudar de ponto já tá o caiaque aqui eu vou fazer outra represa aí fazer uma pescaria lá de piau a sul acompanha se você fica e aí e aí e aí você pega né bom é pescado Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto